Obrigado, empresário, deputado Douglas Garcia, tem meu apoio nessa batalha que o senhor está fazendo. Realmente a imprensa, ao invés de ajudar, ela só atrapalha e nós temos jornalistas, já fui vítima disso também, mal intencionados, mau caráter, mas a verdade vai triunfar e o senhor vai ser vitorioso no final. Quero cumprimentar a todos os deputados, saudar a todos que nos assistem pela Rede Alespe, saudar a Cabo Bastos e a senhora, como é o seu nome? Dona Fátima, da manutenção aqui, a nossa PM que está sempre aqui cuidando da casa, a manutenção cuidando da casa também, saldo as duas em nome de todos os funcionários dessa casa. Quero saudar hoje o dia 9 de fevereiro e começar falando do meu filho. Hoje o meu filho, o capitão Telhada, está completando 17 anos, 17 anos de polícia militar e eu queria aqui parabenizar o meu filho pela carreira dele, é um orgulho para mim, tanto ele quanto a minha filha Juliana, mas o Rafael, por ser oficial da PM, acabou seguindo a nossa carreira, é um motivo de grande orgulho, então parabéns filho, Deus abençoe na sua carreira e continue firme na missão. Hoje também é o dia da Polícia Técnico-Científica, é uma polícia super importante que existe, que ajuda nas elucidações de crime e eu quero aqui parabenizar a todos os policiais, homens e mulheres da Polícia Técnico-Científica. Quero dizer também a todos os deputados que eu tenho uma proposta de emenda, uma PEC, a PEC nº 3 de 2019 nessa casa, para que a gente coloque a Polícia Técnico-Científica na nossa Constituição. Ela não existe, não sei se os amigos sabem disso, existe só a Polícia Militária e a Polícia Civil. A Polícia Técnico-Científica na Constituição não existe. Então eu tenho uma PEC simples, é que nem sei porque não prospera, de modo que a gente coloque a nossa Polícia Técnico-Científica, PEC nº 3 de 2019, na Constituição do Estado de São Paulo. Hoje também, 9 de fevereiro, só para quem gosta de história militar, é o dia da Batalha do Mar de Coral, que aconteceu no dia 9 de fevereiro de 1942, lá no Pacífico, uma batalha naval da Segunda Guerra, no Mar de Coral, na Austrália, onde se enfrentaram as duas potências mundiais, na época e até hoje, Japão e Estados Unidos, e foi uma batalha muito grande, com muitas mortes. Falando em morte, infelizmente, nós temos a lamentar a morte de mais um herói brasileiro, é o segundo tenente aposentado, Raimundo Delmiro de Sá, combatente da Segunda Guerra Mundial, veterano da Força Expedicionária Brasileira, que faleceu no último dia 2, ele morava no Espírito Santo, mas era paraibano, e esteve na Itália na Segunda Guerra Mundial, e faleceu já com avançada idade. É uma honra ter homens como esse na nossa história, e os meus sentimentos a toda a família, lembrando sempre que meus heróis não morreram de overdose. Falando em heróis, queria citar duas ocorrências da Polícia Militar que foram veiculadas. A primeira é essa aí que eu tenho a foto, uma ocorrência do dia 8, quando policiais militares do 14 Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, lá em Osasco, através do Copom foram informados que um veículo ágil teria sido tomado de roubo, e o proprietário, o idoso, estava como refém. As viaturas cercaram o local e acabaram prendendo os dois criminosos junto com o refém. E olha só o que esses vagabundos roubaram, compraram com o cartão do idoso. Põe de novo aí. Compraram cerveja, compraram cigarro, ou seja, estavam roubando para matar fome. E ainda tem gente que defende ladrão, dizendo que ladrão é vítima da sociedade. Ladrão é uma raça maldita, que merece ir para o saco. É isso que ladrão merece. Está um exemplo aí, pega uma pessoa de idade e leva de refém para comprar o quê? Bebida e cigarro. Outra ocorrência, eu queria citar uma ocorrência aqui, do 19, perdão, do 37 Batalhão Metropolitano, aqui na Zona Sul, dois traficantes que foram presos também, no Jardim Eledi. A viatura ia passando, o suspeitou do veículo e abordou o veículo suspeito e apreendeu essa quantidade de entorpecentes. Tudo bem que eles serão colocados em liberdade no dia seguinte, porque aqui é Brasil, e a audiência de custódia é feita para liberar bandido. Está aí, amanhã e depois esses vagabundos traficantes serão colocados na rua. É uma tristeza e, infelizmente, é a triste realidade do nosso estado de São Paulo, do nosso Brasil. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, uma terça-feira, eu queria ler uma notícia que saiu no Estadão, dizendo o seguinte, PSDB tenta filiar Maia e virar frente de oposição. O PSDB faz ofensiva para atrair Rodrigo Maia e seu grupo político. O objetivo do governo João Dória é liderar a formação de frente e de centro contra Jair Bolsonaro na eleição de 2022. Isso é quem está falando é o Estadão. Então, vejam bem, o nosso governador não está preocupado em governar o estado de São Paulo. Ele está preocupado em fazer campanha para 2022. Ele está se juntando a esse Rodrigo Maia, que todo mundo sabe quem é e o que ele representa, o que nós não queremos. E o governador de São Paulo está querendo trazê-lo para o PSDB. Coitado do PSDB. Coitado do PSDB. Mais um motivo para a gente falar mal deles. E eu quero dizer a vocês, aos colegas aqui dessa casa, eu estou vendo os colegas aqui do PT, eu estou lançando a minha campanha para a presidência dessa casa. Uma campanha de resistência contra esse governo. Uma campanha de resistência contra tudo o que nós não temos feito nessa casa, que é trabalhar com independência. Se essa casa precisa de independência, eu cansei de ver aqui deputados da oposição falarem da independência da casa. Está aí a oportunidade de nós sermos independentes. Com a minha campanha e com a minha eleição para a presidência dessa casa. Trabalhar forte contra esse criminoso aumento de ICMS. Os deputados que encaminharem projetos de lei aqui contra esse aumento de ICMS, contra todas essas patifarias que o governo tem feito ultimamente, podem ter certeza que se eu for presidente dessa casa, esses projetos virão para o plenário. Virão para o plenário, defendendo o agronegócio, defendendo o comércio, defendendo a indústria, tudo o que o governador João Doria não tem feito. Então, quero concitar todos os deputados aqui. Eu não tenho nada a oferecer, não vou fazer promessa para ninguém, nem ficar conversando com ninguém de canto. A minha campanha é papo reto. É conversando claramente, sendo mantido o princípio da proporcionalidade, e todos os deputados sendo beneficiados com uma presidência que vá pensar nos nossos deputados e no povo do Estado de São Paulo. Não vai ficar submissa a governo nenhum, não. A Casa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é uma casa independente e soberana. Conto com o apoio dos amigos, porque o agronegócio, a indústria e o comércio não podem ser prejudicados, como os demais, todos os outros tipos de serviço, não podem ser prejudicados por um governo maldoso, como tem sido o governo do governador João Doria. Muito obrigado, senhor presidente.